Eu não saí, de cega meu dia morrindo, mas estou aqui Aceitou uma linda loucura, mas sobre ele Eu sou dele, eu sou meu Chico ali, povo, mas a mão de Deus Eu sou meu Eu sou meu Eu sou meu E os filhos te dão, vim, é mais feliz Mas eu sou meu Ei, se você está bando de Deus Se você está compadre da Deus Eu sou meu Assim como ele te ouve, pode ser você Amém.